Uma casa em Chaimel, centenária no interior de Rocassales, resgata a originalidade dos antepassados e oferece aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo. Conheça e se encante pela Constance House! A casa, datada entre 100 e 110 anos, retrata a cultura germânica da região e tem uma importância fundamental para a família, que se esforçou para preservar sua história. Grazi Cofferri e Beto Scherer trabalharam em fins de semana e feriados ao longo de quatro anos para restaurá-la e transformá-la em um ponto turístico, mantendo sua singularidade. A Constance House, na verdade, é a casa que foi da família da avó da minha esposa, e a gente, num certo momento, acabou adquirindo dos outros herdeiros, e, desde então, a gente fez um espaço para a gente. A gente passou uns quatro a cinco anos trabalhando quase todos os finais de semana, sábados, domingos, feriados, para transformar esse lugar. E aí, depois, a gente acabou que nasceu a nossa filha, daí a gente deu uma pausa aqui, não vinha mais tanto, não tinha mais tanto tempo, e depois a gente foi retomar, e daí, quando a gente foi retomar, tinha muitas coisas a fazer. A gente começou a terceirizar algumas atividades e a gente foi buscar algumas alternativas também de renda para ajudar nessa manutenção do espaço, porque a gente gosta disso aqui e a gente queria sempre evoluir mais. Então, a gente começou com algumas iniciativas voltadas a turismo em geral, né? Começamos também com alguns jantares de casais, a gente começou fazendo alguns piqueniques ao ar livre. Foi andando e a gente foi desenvolvendo, aí começamos com a questão de locação para turismo, aí surgiu os grupos de turistas. Então, vocês foram moldando à medida que vinha a demanda? Vocês foram se adaptando? Na verdade, ainda nos adaptando, né? Porque cada dia que passa, a gente vê que a gente precisa incrementar mais coisas, as novas demandas surgem, né? Mas eu acho que, para complementar o que o Roberto falou, um pouco da história da casa, né? Porque, na verdade, eu também morei aqui até os seis anos, então é um pouco da história da minha vida também. Então, quando os irmãos da minha mãe resolveram vender a propriedade, nós logo nos pensamos em comprar, porque faz parte de uma memória afetiva. As famílias que se instalaram nessa localidade aqui, que é a Linha Marechal Deodoro, chamada de Constância, né? Elas são originárias da Europa, não só da Alemanha, como Suíça, Áustria, Polônia. Então, por que do nome? Haus, porque é casa em alemão. E Constance, que a gente imagina que eles têm um abrasileirado para Constância, né? Constance, na verdade, é como os imigrantes que ainda moram aqui chamam a localidade, né? Então, eu lembro que a minha avó sempre dizia, ah, a gente vai na Constance, né? Que é a localidade. Então, foi uma homenagem, na verdade, à localidade que é como é nomeado pelos antigos, né? E até a gente foi estudar depois e temos relatos que lá entre a divisa, entre a Alemanha, a Suíça, a Áustria, existe um lago que se chama Constance, uma cidade que se chama Constance. Então, pode haver relação de que talvez esses imigrantes de lá tenham vindo para cá, acharam a região talvez parecida ou até foi uma homenagem, né? Aqui, essa área da casa aqui, que é essa varanda que a gente construiu aqui pela beleza desse lugar, ela é uma adaptação na casa. Na verdade, o que a gente fez, havia uma cozinha na outra lateral lá, que a gente acabou desmanchando, porque era toda de madeira e já não estava mais em bom estado. Nós trocamos a janela que havia aqui pela porta que tinha lá. E lá, quando a gente repôs a janela, a gente tomou cuidado de fazer a construção igual era antigamente, né? Com os tijolos todos sentados à vara. Então, aqui nessa parte é onde antigamente tinha a cozinha, né? Então, quando a gente acabou demolindo ela, a gente manteve essa taipa aqui, que era o porão da cozinha. E a gente só fez algum ajardinamento aqui e construímos isso aqui, que a gente nomeia de caminho de pedra e levar até o porão. No interior, cada item de decoração conta um pouco da imigração alemã. O foco da Constance House é hospedagem e locação da estrutura para eventos. Com a grande procura, o casal está construindo mais um local ao lado, com capacidade para receber o maior número de visitantes. A experiência de piquenique é outro atrativo do lugar e, para saber as datas, é preciso ficar atento à divulgação nas redes sociais. Música 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 Música